Como sabe, nada foi deixado ao acaso nesta operação e como tal, a pressão que sente não é nada para se preocupar. Esteja consciente de quaisquer tipo de explosões, neste momento, a assimilação de intensa incidência de energia para muitos possa ser difícil. Parecem ser incapazes de absorvê-la e como eles dizem, suas válvulas de pressão estão para estourar, enquanto o vapor, se expande na forma de jatos, em erupções bruscas. E o que jorra, não é luz, mas sim, aquilo que a luz em si, está expulsando para fora do seu ser. Quando a luz chega, nada pode ficar no seu lugar, de modo que, muita limpeza acontece em todos os níveis. Seja por um processo interno e pessoal, ou coletivamente, ao longo das diferentes dimensões que compõem toda esta matriz energética, da qual todos são partes intrínsecas. O que percebem e sentem é a sobrecarga que estão enfrentando, devido à grande quantidade de luz que está sendo despejada em seus sistemas, provocando a expulsão de tudo o que não possa dividir o mesmo espaço com essa luz. Na verdade essa luz é a causadora desses sintomas, pois não há nada que não seja da mesma vibração que possa estar junto desta nova e extremamente poderosa cascata de luz que está se derramando sobre todos vocês. Assim, a ocorrência de algumas explosões é esperada. Algumas pequenas, outras mais intensas que vão literalmente arrebentar a tampa do recipiente do que parecia estar guardando sob sete chaves para sempre. Portanto, não fique no caminho dessas erupções para não ser arrastado junto com elas, e agitá-las ainda mais quando expandirem. Só para lembrar, tudo que agora sair do esconderijo nunca mais voltará, e como tal, dê seu adeus definitivo a elas. São portadoras de apenas bilhetes de passagem de ida, sem opção para revogação. Em outras palavras, aquilo que agora sai, faz de modo permanente sem opção de volta, para nunca mais manchar estas águas cristalinas. Portanto, fique centrado e saiba que está tudo bem, embora convenha ficar alerta para qualquer sinal de erupções vindo em sua direção. Melhor se abaixar e se proteger do que enfrentá-las, pois elas não têm nada a ver com você e sua viagem, todavia tem tudo a ver com o que se foi, mas que agora não pode mais ficar ou voltar. Meus queridos, vieram aqui para ficar, prosperar e crescer, à medida que essas velharias sejam descartadas nos éteres, para serem reutilizadas com outra melhor finalidade. Toda essa energia negativa não vai simplesmente ser retirada e contida em algum lugar. Não, ela será utilizada como um ingrediente ativo e na verdade de uma forma muito positiva para a evolução da sua espécie. Tudo aquilo que é velho, denso e aparentemente morto por causa de sua baixa vibração, será reciclado como material de construção para a luz. Pode parecer estranho, mas na criação, nada é considerado lixo, e tudo dura para sempre, ainda que em um estado modificado. Então o sugerimos respirar profundamente, sabendo que mesmo que possa sentir algum desconforto, como vertigem ou tontura, não será prejudicado. Na verdade, essas respirações servem para ajudar a apoiá-lo nas dificuldades enfrentadas no momento. O fato é que a luz tem o poder de transmutar até mesmo o mais denso em materiais leves, suficientes para tornarem-se parte deste novo mundo, que estamos todos construindo juntos. Todavia lembre-se também que os materiais mais densos em seu estado atual, não ajudam a ninguém, muito menos aqueles que ainda se apegam a eles como uma balsa salva-vidas em alto mar. Logo irão encontrar-se afundando rapidamente com suas boias transformando-se em um peso morto a puxá-lo, para o fundo, quando a luz usar qualquer forma de artifício ou ilusão impossível de defender. Portanto, fique em seu centro e saiba que dispõe do necessário para manter-se flutuando, sempre naquele mar tranquilo de luz que tornou possível apenas com sua presença. Por isso, não podemos agradecer o suficiente. Por enquanto, vamos apenas dar um até logo, sabendo que você está nascendo com um poder tão forte, que nada será capaz de afundá-lo, jamais.